Finalizando um semestre de atividades e proporcionando ao público boa música, no próximo domingo 7 de junho, o Teatro do Espaço Cultural da Urca será palco do Concerto de Inverno da Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas. Já está se tornando um evento tradicional, a gente tem realizado já, esse é o terceiro ano e tem sido muito bacana, porque ele é para encerrar as atividades do primeiro semestre da orquestra, que é um grupo artístico pedagógico, então a gente prepara um repertório que fica pronto no meio do ano e aí esse concerto é para trazer ao público justamente esse repertório. Com o repertório variado, quem vier assistir o concerto terá acesso a músicas de grandes artistas, além da música brasileira. A Orquestra Sinfônica é um grupo formado por cordas, sopros e percussão, então é um grupo bastante grande e com muita alegria que a Orquestra Sinfônica do Conservatório vem crescendo a cada ano, a gente está com uma média de 50 músicos e tem trabalhado o repertório, que é o que o público vai encontrar no domingo, o repertório diversificado. Então desde os grandes gênios aí da música erudita, a gente vai tocar Bizet, vai tocar Vivaldi, vai tocar Gustavo Rost e até passando por temas de filme, a gente vai tocar Piratos Caribe, Viva a Vida é uma Festa e música brasileira, que a gente sempre coloca no repertório, porque é importante inclusive para a formação dos músicos que integram o grupo. Entre os destaques da programação, terão dois ex-alunos do Conservatório Musical como solistas. São dois ex-alunos do Conservatório, a Laura Heldt e o Lucas Herrera, que foram alunos do curso técnico e hoje estão nas universidades estudando música, dando continuidade aos estudos, tocando super bonito e eles vão estar fazendo um concerto do Vivaldi para duas flautas de orquestra. A orquestra tem cerca de dois anos e vem conquistando cada vez mais espaço. Esse trabalho começou no início de 2022 e por uma iniciativa dos próprios músicos, que sentiam falta de um grupo desse tipo para tocar, para fazer música. E aí eu fiquei super lisonjeado, porque eles me convidaram para fazer o trabalho. E aí a gente começou com um grupo pequeno, acho que tinha 25 pessoas mais ou menos, e hoje a gente está ao dobro do tamanho e o pessoal deu uma evoluída técnica musical muito grande. Então isso está possibilitando que a gente faça repertórios sinfônicos mesmo. Paralelamente está rolando um trabalho de formação de público. A gente teve ano passado, por exemplo, uns concertos muito lotados no Teatro do Palace Cassino, ficou muita gente que não conseguiu entrar, a gente fez um concerto nas Termas também, que ficou muito lotado. E aí esse ano a nossa proposta foi trazer para o teatro, até para as pessoas terem um pouco mais de conforto e a gente poder atender melhor o público. E quem for fechar a noite, escutando boa música com um concerto de inverno, é importante chegar cedo para garantir o seu lugar e trazer um quilo de alimento não perecível. O concerto tem uma parceria com o Sesc Posto de Caldas, eles têm um programa muito bacana que se chama Mesa Brasil, um programa de arrecadação de alimento e a gente quis unir o útil ao agradável. Além de fazer esse concerto, que eu tenho certeza vai ser muito bonito, fazer também uma ação social. Então o Sesc é nosso parceiro nesse concerto, então a entrada é um quilo de alimento não perecível que pode trazer aqui na Urca mesmo, na hora do concerto. A gente está com uma expectativa bacana para o público, da quantidade de público. Então o concerto é às oito, eu acho que chegando umas sete e pouquinho, sete e meia, e aí dá para garantir o lugar. Inara Angra para o Plantão 47. Tchau, gente!